Aqui eu vou mostrar a RECORDRUM, uma breve instrução para você sacar a má. Então o que acontece, quando você liga, ela faz esse barulho, um tempinho ela leva para o noise funcionar, então se você der um play logo direto o clap não vai funcionar, mas agora já deve estar funcionando. Então você tem oito instrumentos que você seleciona aqui, então CLOSE HEAD, que é o chimbal fechado, OPEN HEAD, chimbal aberto, BUMBO, CAIXA, SNARE, CLAP, HIGH PERCUSHION, LOW PERCUSHION e STICK. Nas pontas você tem o LOCK e o MEMO que depois eu vou mostrar. Então é uma bateria eletrônica normal, então o que você seleciona é o que ele toca. Então aqui eu já tenho uma batida pré-programada. Aqui é o trigger, então aqui eu vou solar ou mudar cada parte. Então aqui, CLOSE HEAD, então só estou mandando o trigger do chimbal fechado, que é essa aqui. Então se eu tirar aqui, ó. Então aqui a gente tem o chimbal fechado. Vou abrir o chimbal aberto. O chimbal aberto e o chimbal fechado, eles têm uma interação. Então se eu deixar só o chimbal aberto, você vai perceber que ele tem uma interação com o fechado. aqui o DECAY dele. Você pode deixar ele aberto, meio fechado. O BUMBO está aqui. Aqui, né, se eu colocar. Então o BUMBO eu tenho o TUNE, grave agudo, tem o TUNE, que é o KICK, né, o que bate no pedal mesmo. Então aqui, ele dá o estralo. O DECAY, que deixa ele bem curtinho ou bem longo. E o volume dele. Caixa. A caixa, eu tenho a afinação dela, né, a parte de cima dela, a esteira, que você pode pôr mais ou menos ruído, ruído, o tipo de ruído, que você pode deixar mais agudo ou mais grave. E também o volume dela. O CLEP. O CLEP é o mais mexidão. Você tem aqui dois tipos de NOISE, um bem filtrado, bem agudo, outro mais filtrado ainda. O DECAY, que pode ir do fechadinho ao insano. Só o estralo da mão, da palma. HIGH PERCUSSION. Você tem a afinação até grave. O DECAY, que vai longe também. Ou bem curtinho. O NOISE, que você adiciona uma sujeirinha e o volume. LOW PERCUSSION, também PERCUSSION, que você pode chegar quase a um BUMBO. Se você quiser, você vai quase a um BUMBO, bem grave. Com DECAY gigante. DECAY gigante. Mesma coisa do HIGH. E o STICK, que é uma clave, né? O RIN SHOT. Só que você tem muita opção de modular. Tem muito tipo de filtro para você tirar vários tipos de timbre dele. Então, ligando todo mundo. Aqui você tem o STOP, RUN, a velocidade da bateria. TANTO NO LOCK, QUANTO NO MEMO, NOS CANTOS, VOCÊ PODE FAZER LOOPS. VOCÊ PODE MARCAR Onde você quer LOOPAR. Então, LOOPEI DO 1 A 8. VOCÊ PODE DO 12 A 15. VOCÊ PODE DO 7 A 10. 5 A 6. 1 A 16. 1 A 16. Bom, isso é uma... E aí, assim, essa bateria tem uma memória só. Essa memória você faz qualquer coisa que você quiser fazer de mudança. E aí você vem aqui, aperta os dois botões juntos, até ela piscar desse jeito. Piscou desse jeito, ela tá gravada. Aí essa memória, toda vez que você ligar, é o que vai tá gravado. Certo? Aqui na frente você tem os triggers individuais, OUT e IN. Ou seja, se você quiser mais memória do que isso, claro que você vai querer ter um dia, você pode pegar um... um controlador como esse, o Arturic Step. Aqui você tem os drums, gates. E aí você sai oito cabos aqui, oito cabos aqui. Aí com isso aqui você tem dezenas de memórias e steps a mais e tudo mais. Isso aqui é uma interação com o sistema modular, com outro tipo de controlador. aí atrás você tem o Power Supply, os OUTs individuais para você gravar canais separados na sua gravação, não só o mix, que é o principal, que é o áudio mixado. você tem tudo separado. E você tem o Clock In e o Clock Out para sincronizar analogicamente seus outros instrumentos analógicos. Então é isso. Qualquer dúvida, me fala. Ela é 110 volts, beleza? Beleza? E aí